Que tal quatro exercícios para você fortalecer o seu tornozelo para a sua próxima corrida? Vou te mostrar a partir de agora. Fala corredores, tudo bem? Faz tempo que a gente não veio gravar aqui. Muita coisa mudou, mas ele não mudou. E aí Pedro, vamos mostrar para o pessoal como é que faz aqui. Quatro exercícios? Não, mas quem vai fazer? Sou eu que é o negócio desse. Inclusive vamos fazer com uma novidade. Um pé descalço, um pé de tênis. Para poder mostrar bem os movimentos. Isso aí, vamos embora. Qual que é a intenção de fazer esse tipo de preparo, de fortalecimento do tornozelo para melhorar a mobilidade na corrida? O que é que é? A ideia é fazer a mobilidade no tornozelo, facilitando na hora da corrida, deixando o tornozelo mais móvel e evitando o risco de torção, lesão, para você correr melhor. E eu inclusive já fiz uma vez aqui uma avaliação e o meu tornozelo não movimenta muito bem não. Isso faz a diferença, né? Faz a diferença. Trabalha a mobilidade, alongamento e lógico o fortalecimento junto ajuda. E esse trabalho é justamente para isso? Exatamente. Vou mostrar para vocês agora. Então vamos lá. Primeiro com o pé descalço, depois eu vou mostrar com o tênis para vocês poderem ver exatamente o movimento. Parede, resolve? Como é que é? Resolve. Fica para nós aí. Fica bem colado na parede com a ponta do pé. Isso. Aí você vai fazer aproximar o teu joelho da parede e volta. Aproxima o joelho e volta. O pé todo no chão. O Silvio está conseguindo encostar o joelho. Está fácil. Se ele quiser dar uma progressão, ele afasta o pé e tenta ir mais com o joelho à frente. Sem tirar o calcanhar do chão. O calcanhar não sai do chão. Se ele quiser deixar mais difícil, vai chegando mais para trás. Já começa a dificultar. Está encostando o joelho. Olha lá. Sem sair o calcanhar. A ideia é que você vai progredindo aos poucos o movimento, até afastar bem da parede e trabalha a mobilidade do tornozelo. Quantas vezes? Dá para fazer umas 10, 15 vezes para cada lado. Três vezes? As duas vezes está bom. Quantas vezes por semana? Dependendo do tornozelo, né? É, quantas vezes por semana? Cara, umas duas vezes também pode fazer e usar como forma de envelhecimento antes da corrida. Com o tênis agora. Mesma coisa, aproxima o tênis da parede, toca o joelho e volta. Exercício número 2. Então, botamos só um peso aqui, mas dá para fazer em casa, botar algum destaque, né? É, você pode botar um degrau, uma caixa, desde que ela não fique movendo. E o que eu vou fazer aqui, eu estava fazendo igual na parede, só que com elevação, certo? Isso. A ideia desse, desse exercício agora, é aumentar um pouco a amplitude do tornozelo, né? Ele está para cima, e aí você vai projetar o teu joelho para frente e vai voltar. Sem tirar o carro do chão, né? Sem tirar o carro do chão. Tirou, está roubando. Tirou, não dá. Você pode, quando você projetar o joelho para frente, fica lá na frente, segura, e joga o teu peso todo no tornozelo, sentindo uma, uma pressão nessa parte aqui, ó, e volta. Também, duas vezes, 10 a 15 movimentos, e à medida que você for evoluindo, você pode aumentar a altura do step, ou da caixa. Pontei-nos agora, para ver o que é. Pontei-nos é mais fácil, né? Pontei-nos é mais fácil. Pontei-nos, vai na frente e volta. Sem tirar o chão. Sem tirar o chão, isso aí. E acaba que você tem um alongamento também da panturrilha, nesse movimento. Se você fizer descalço também, ajuda muito no alongamento dos dedos. Dá para fazer em casa, isso aí? Dá para fazer em casa, tranquilo. Exercício 3. Só arruma uma coluna ali, uma parede, abraça e faz o que? Esse agora, a gente vai fazer mobilidade bilateral do tornozelo, trabalhando os dois ao mesmo tempo. A ideia é projetar também o joelho para frente, sem tirar o calcanhar do chão. E aí você volta. E aí você está fazendo também uma mobilidade de quadril. Famoso de cocares, né? É. Lá embaixo. Está fácil. Tranquilo. Afasta. Firmino em si. Sem tirar o calcanhar do chão. Se quiser deixar mais difícil, só soltar as mãos. Solta a mão aí, Silvio. As duas mãos, aí segura na posição. Não dá. Sem apoiar no chão. Muito difícil. Acha que é fácil? Experimenta fazer aí. Fazer duas vezes, 10 a 15 movimentos. Pode fazer depois, antes da corrida. Como forma de aquecimento. Aquecimento serve? Perfeito. Foi. Exercício 4. Esse já requer a... Atena bend, elástico, como é que chama isso aqui? A gente chama de super bend. Super bend. Mas quem não tem, pode fazer com matadura em casa ou não? O ideal é fazer com elástico. Os três anteriores a gente consegue fazer com qualquer coisa em casa. Já esse aqui... Tem que ter o equipamento, o material, elástico, que vai ajudar bastante. Só prender atrás em algum lugar? Prende em algum lugar, tem que prender em algum lugar que seja fixo. E aqui pega, exatamente aqui. Aqui você vai colocar bem próximo da articulação do tornozelo. Não precisa botar muito em cima. Bem embaixo aqui, bem na dobra. Isso. De lado aqui. E aí faz a mesma coisa que você está fazendo na parede. Você vai fazer o mesmo movimento que você fez na parede. Sem tirar do chão. Sem tirar do chão. Está fácil. Joga para frente. Joga para frente. Sente a tração do elástico puxando o seu tornozelo para trás. E volta. E volta. Você pode apoiar as duas mãos no joelho. E pressionar para baixo. Isso. Quantas vezes? Também. Duas vezes. Dez a quinze movimentos. Isso aí dá para fazer. Antes da corrida é difícil. Tem que ter o elástico ainda. Para o trabalho na academia. O ideal você pode fazer depois também. Depois de correr. Pega o teu elástico lá. Prende. De tênis. De tênis é um pouco mais difícil. Porque a posição do elástico não pega tanto na articulação. Dependendo do modelo pega na lenda. Para tentar pegar o máximo. É melhor fazer sem o tênis. E aí você consegue pegar o elástico perfeito na articulação. Entendeu? Uma coisa. Projeta o tronco para frente. Sente o elástico tracionando a articulação. Sem tirar o calcanhar do chão. São esses exercícios que vão auxiliar na tua corrida. Evitando a lesão. Viram só então quatro exercícios para você poder fortalecer o seu tornozelo. E mandar bem na corrida. Vocês viram que a gente mudou de lugar lá embaixo. Está atrapalhando o povo fazer o seu treino. Está aqui na Map Go. Vamos fazer mais vídeos em breve. Pedro. Quem pode fazer esse tipo de treino? Quem é ideal para quem quiser fazer? Qualquer pessoa pode fazer. Desde que não tenha muita restrição no tornozelo. Quem operou no tornozelo? Quem operou no tornozelo. Tem jeito. Consulta um fisioterapeuta, médico, ortopedista. Vê se está liberado para fazer os exercícios de mobilidade. Fora isso, cara. Se não tem restrição, pode fazer. Vai melhorar ainda mais a sua mobilidade de tornozelo. Em quanto tempo você acha que dá para a pessoa sentir fazendo aí duas vezes por semana? Cara, depende de cada indivíduo. Mas se você for fazer três vezes na semana. Um meizinho aí você já tem um ganho de mobilidade maior. E aí melhora a corrida. Sem dúvida. Você vai ver isso na corrida. Vai perceber. Vai perceber. Sem dúvida. Pedro vai aparecer mais vezes aqui, gente. Inclusive pode colocar nos comentários aí sugestão de treinos. O Pedro já apareceu aqui muito no ano passado no processo aí para a Maratona do Rio. E agora vai aparecer mais vezes. O que você achou? Conhecia esses movimentos? Coloca nos comentários aí. Usou do vídeo? Dê seu like. Compartilha com os amigos. Compartilha com todo mundo da corrida. Iniciante, experiente. Eu corro há quase dez anos. E tenho um problema. Eu vou continuar fazendo esse exercício. O ano passado eu fazia muito. Era o meu primeiro exercício do dia. Aqui quando eu vim treinar aqui. Como eu estou voltando a treinar aqui na MapGo. Então agora eu voltaria a fazer esse tipo de exercício. Ajuda demais. Então, ó. Compartilha nos grupos de WhatsApp. Grupo de assessoria. Peça o seu treinador para te passar. Para te mostrar. Para fazer com você. Porque é muito bom. Dá aquela mão lá para a gente. Se inscreve no nosso canal. Para que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse. Com informação. Com dica. E mostrando como fazer. Sempre com o auxílio de um profissional da área. Eu apenas mostro como fazer. Eu não dou dica de treino. Ao se inscrever no nosso canal. Marca o sininho de notificação. Que assim que os vídeos saírem. Vou ser notificado. Assiste sempre. Em primeira mão. Não perde conteúdo. Acompanhe as mídias sociais. No Facebook. Instagram. Estrava. Telegram. Tudo é. Programa a quilometragem. Sempre com K. Usa a nossa hashtag. Programa a quilometragem. Tudo junto. Fez esse treino. Posta uma foto fazendo treino. Para te dar aquele joinha bacana. Que ela incentivada. E para ver se está fazendo certinho. E até o próximo vídeo. Valeu. E até o próximo vídeo.